Eu vou buscar o que eu não tinha Em outra frase Eu vou fazer esse vídeo lá na minha casa, você viu? Vá, 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 de repente a mesa... Vá, 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 vá... Aí ele olhou pra mulher do divino e falou... Foi nada não, foi nada não... Dança, bochecha! Dança, bochecha! Abre a deputada! Aqui é deputada, entendeu? Diretamente do Brasília, dos três poderes Não exiba comigo Porque se você exibir, eu te tacarei em dois seis e trinta Como é que é? Olha por aí! E é o Tia Rondo que perdeu o Tio Odão O bolo era diferente Esse bolo é pessoa que era de... A mulher caiu e quebrou Não, a pessoa que era a mostra Maquete A Tia Rondo que morreu e mordeu o bolo E era de verdade Aí ele descobriu que o bolo era de verdade Não, o bolão, o gredão caiu Aí quebrou o gredão, a mulher vinha Aí tá escorregando, escorregando Quebrou o bolão Quebrou? A mulher escorregou e caiu e põe Ah, foi? Tá bonita, hein? Aqui ó, tá filmando Pode no seu deputado aqui Três, cento e oitina Dá um cigarro aí Aqui ó Você fuma? Ó aqui ó Meu eleitor cachorro Fuma e tá falando que não fuma Fuma safado, ó Eleitor safado Não compra o seu bolo que você não merece Não compra o seu bolo que você não merece Você é uma cartista O seu bolo não vale nada pra mim Você não pagava seu bolo Eu tenho cachê Seu bolo É o poste da gravada no cachê dele Ó Vou te rolar Eu, 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 eu Com asfalto da Goiânia Vou pôr Poste de Saúde funcionando Ô Tiago Todo mundo vende o nosso patrimônio Para quebrar os magnatas É os magnatas Aqui ó Aqui ó Não Aqui ó 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 Eu vou asfalto da Goiânia inteira Aqui ó Talvez aqui Que o cara de lâmpada Só acende quando tá bem O cara de lâmpada Fala porra nenhuma Contação Quando tá bem Não acende Não vale nada Não vale nada Viu? 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 Olha a cabeça de goiaba ali ó neutrais E já Casado Casado Ó o trouxa Casado Ó o trouxa ó Troxa É o trono!